O presidente Michel Temer recebeu em Brasília o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, em uma visita oficial ao país. Na pauta, além de acordos comerciais, a questão de crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos. Desde abril deste ano, milhares de famílias que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos acabaram afastadas de seus filhos. Outros assuntos foram discutidos em reuniões dos dois líderes, como a crise que tem provocado migração em massa de venezuelanos e a cooperação espacial entre Brasil e Estados Unidos. Ao término do encontro, no Palácio do Itamaraty, Michel Temer e Mike Pence fizeram uma declaração à imprensa. Vamos ver como foi. Eu quero inicialmente dizer que é uma satisfação contar com a presença do vice-presidente Mike Pence. aqui em Brasília. Eu recebi o vice-presidente do Palácio Planalto esta manhã e inicialmente até pedi que transmitisse nossos cumprimentos ao presidente Trump. Foi um encontro muito produtivo que pudemos até estender no almoço aqui no Itamaraty. O Brasil e os Estados Unidos têm relações históricas, dinâmicas e maduras. Relações que trazem a marca do respeito mútuo, do diálogo e da amizade. Como lembrava há pouco o senhor vice-presidente, nossas sociedades compartilham valores. O apego à democracia e às liberdades individuais é vínculo que nos une ao longo do tempo. Somos, na verdade, as maiores democracias da América. Não por acaso, é antiga e intensa a interação entre brasileiros e americanos. É forte, por outro lado, o intercâmbio cultural e acadêmico. Nossos pesquisadores trabalham juntos e se apreciam. São muitos os turistas de lado a lado. Nossos empresários e investidores se conhecem bem e gostam de atuar em parceria. Aliás, os números das relações Brasil-Estados Unidos são eloquentes. Nosso comércio chegou, no ano passado, a mais de 51 bilhões de dólares. E os Estados Unidos são o principal destino dos produtos industrializados brasileiros. O vice-presidente Pence até tomou iniciativa de suscitar a questão do aço e do alumínio. E nós concordamos, naturalmente, em seguir trabalhando para eliminar barreiras ao comércio entre os nossos países. Os investimentos dos Estados Unidos no Brasil são volumosos, mais de 100 bilhões de dólares. Os do Brasil, nos Estados Unidos, também são significativos e crescentes. Em 20 anos, aumentaram mais de 10 vezes. Aliás, segundo investimentos brasileiros nos Estados Unidos, lá esses investimentos criam cerca de 100 ou mais de 100 mil empregos. anos. Essa é a sólida base sobre a qual os governos nossos devemos trabalhar. E é o que temos feito. também na relação com os Estados Unidos, a hora é de avançar. Nos últimos meses, trabalhamos para aprovar no Congresso Nacional e promulgamos acordos a muitos assinados, como o do uso pacífico do espaço exterior, o da Previdência Social, que alcançará praticamente um milhão de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. E os transportes aéreos, chamados céus abertos, que, aliás, promulguei precisamente no dia de hoje. Também assinamos dois novos acordos na área de defesa e estabelecemos mecanismos de diálogo sobre a indústria de defesa. Inauguramos o Foro Permanente sobre Segurança Pública e queremos cooperar sempre mais na luta contra o crime organizado. E eu registro que levantei com o vice-presidente Pence a questão dos menores brasileiros que encontram, que se encontram separados de seus pais nos Estados Unidos. Disse que se trata de questão extremamente sensível para a sociedade e o governo brasileiros. Pedir, por isso mesmo, sua especial atenção para assegurar a rápida reunião das famílias. Eu agradeço, naturalmente, ao vice-presidente Pence, a disposição que me indicou para trabalharmos juntos em busca de uma solução. Eu assinalei até que nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil, se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contato sobre esse tema. Mas também devo dizer que nós tratamos de impulsionar os projetos estratégicos entre nossos países. Nossa cooperação espacial, por exemplo, sai extremamente fortalecida. O vice-presidente Pence, aliás, preside nos Estados Unidos o Conselho Nacional do Espaço, o que nos ajuda muitíssimo nessa matéria. Nós vamos aproximar a Agência Espacial Brasileira e a NASA. Vamos progredir nas negociações de salvaguardas tecnológicas, com vistas ao uso comercial da base de Alcântara. Naturalmente, também aprofundaremos nossos esforços conjuntos para o desenvolvimento científico, tecnológico e a prosperidade de nossos povos. Nós conversamos ainda sobre as reformas que temos levado adiante no Brasil, reformas que, naturalmente, estão trazendo de volta o crescimento. E, portanto, ao mencionar isso ao senhor vice-presidente, registrei que o momento é oportuno para os investidores brasileiros americanos. Evidentemente, também tratamos de uma agenda internacional ao tratarmos da situação na Venezuela. Aliás, o Brasil e os Estados Unidos convergem quanto à urgência de restabelecer-se a plena normalidade democrática naquele país irmão. Ambos lamentamos a crise humanitária que atravessa a Venezuela. Falei sobre os venezuelanos que buscam melhores condições de vida no Brasil e sobre nosso empenho em recebê-los com muita dignidade. Comentei que, na semana passada, visitei em Boa Vista, no estado de Roraima, instalações para acolhê-los. O vice-presidente Pense amanhã viajará a Manaus, onde poderá conhecer parte do trabalho que temos realizado na assistência aos venezuelanos. Portanto, caro vice-presidente, uma vez mais, eu desejo a vossa excelência, a senhora Pense e a toda a sua delegação as melhores boas-vindas ao Brasil. Espero, naturalmente, que guardem excelente recordação de sua visita ao nosso país. E, assim sendo, eu tenho a honra de passar a palavra para a sua declaração à imprensa. Obrigado, presidente Temer. Muito obrigado pela acolhida tão calorosa. Boa Tarji. Foi um privilégio conhecê-lo em Nova Iorque, juntamente com o presidente Trump, e uma honra estar aqui neste país extraordinário. É uma grande honra para mim e para minha mulher. E uma grande alegria, a esta primeira, mas não última, visita ao Brasil. É um privilégio estar aqui neste país extraordinário, com a sua riquíssima cultura, sua geografia e herança de liberdade. E este é um momento muito especial na sua nação. A economia do Brasil está crescendo outra vez. A democracia é vibrante e haverá eleições em outubro. O Brasil está lidando com questões críticas da região como líder de verdade neste hemisfério que é nosso lar. E também é especialmente entusiasmante estar aqui no meio da Copa do Mundo. Pode-se sentir no ar a vibração. O mundo estará assistindo ao Brasil amanhã, no último jogo desta fase. Boa sorte, boa sorte à seleção. E, ao iniciar como fiz hoje de manhã, trago saudações do presidente dos Estados Unidos da América, presidente Donald Trump. O presidente pediu que eu estivesse aqui para reafirmar o elo forte, a parceria estratégica entre os Estados Unidos da América e a República Federativa do Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil estão ligados pelo passado e pelos nossos princípios democráticos. Foi a primeira nação no mundo a reconhecer a independência do Brasil há quase 200 anos. Hoje, somos as maiores economias e as duas maiores democracias na região. E, ao olharmos para o futuro, a nossa parceria estratégica é uma grande oportunidade e temos uma abertura única, singular, para levar adiante a prosperidade, segurança e a liberdade no hemisfério. Tudo começa com prosperidade. Nos Estados Unidos, o presidente Trump adotou o fortalecimento da nossa economia e, desde nossa eleição, foram criados 3,4 milhões de empregos novos. As empresas estão investindo na América outra vez, depois de oito anos de crescimento lento, abaixo de 2%, estamos crescendo novamente quase 3% no ano passado. O senhor, também, senhor presidente, tem defendido uma agenda de reformas que inclui limitar os gastos do governo, abrir os mercados de trabalho e abrir também o setor da energia. Essas políticas, mesmo em face de recessão e de dificuldades econômicas, são importantes porque melhorarão a economia e a competitividade internacional do Brasil. Agradecemos por isso. E, ambos os países crescemos juntos. Ano passado, o nosso comércio bilateral esteve em torno dos 100 bilhões de dólares. Temos um relacionamento comercial robusto, mas podemos sempre melhorar. Nós estamos dispostos a continuar o diálogo neste setor hoje. Tenho a satisfação de informar que teremos um acordo para melhorar a cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil no setor espacial. Como o senhor disse, como presidente do nosso Conselho Nacional do Espaço, nesta nova era de liderança americana no espaço, cumprimento o Brasil por ser a primeira nação na América Latina a se tornar um parceiro dos Estados Unidos nesse caminho abrangente estratégico. Trata-se de criar novos empregos e expandir o nosso alcance no hemisfério. Como ambos sabemos, é muito importante ter-se empregos e o crescimento. A segurança é a base da nossa prosperidade. Nós concordamos muito nisso, tendo as segundas maiores forças amadas no hemisfério ocidental. A parceria dos Estados Unidos e o Brasil beneficiou ambas as nações e a segurança e estabilidade da região. No ano passado, Estados Unidos e o Brasil inauguraram o primeiríssimo fórum permanente sob segurança e vamos continuar a enfrentar os desafios, a segurança e a estabilidade desta região juntos. Há uma ameaça específica à nossa segurança coletiva de que falamos hoje e eu gostaria de tratar mais uma vez o colapso de um dos nossos vizinhos, a Venezuela. Já foi um dos países mais ricos deste hemisfério e hoje é um estado falhado, falho. Outrora rica, a Venezuela agora está pobre. Outrora livre, a Venezuela agora está oprimida. E a Venezuela não está só implodindo, está se desmanchando com repercussões na região inteira. O colapso da Venezuela está criando uma crise humanitária, levando à privação em todos os sentidos, à negação de serviços básicos e muita fome e provocou o maior êxodo em massa na história do nosso hemisfério. Mais de dois milhões de venezuelanos abandonaram a sua pátria, dando aos cartéis de drogas e traficantes de seres humanos novas oportunidades, principalmente em relação às famílias mais vulneráveis. Amanhã, como eu disse, o presidente Akarin e eu vamos visitar um abrigo em Manaus, para a Venezuela nos Estados Unidos, já investiram 20 milhões de dólares para apoiar os venezuelanos que fugiram de seus lares. Isso além dos mais de 40 milhões que já demos para ajudar os esforços humanitários na região. E hoje tenho a satisfação de informar que acrescentaremos 10 milhões aos migrantes venezuelanos e 1,2 milhões ao Brasil diretamente para ajudar nessa crise. Sr. Presidente, muito obrigado pelo apoio aos mais de 50 mil venezuelanos que fugiram para o Brasil. Muito obrigado pela sua liderança ao enfrentar o regime de Maduro e por sua parceria pela causa da democracia com os Estados Unidos. Para pressionar o regime de Maduro e restaurar a democracia, os Estados Unidos sancionou o regime. Nós vemos com bons olhos a decisão da União Europeia de ontem de sancionar 11 membros adicionais do regime de Maduro e agradecemos muito o apoio forte do Brasil em relação às sanções econômicas e cumprimentamos a liderança do Brasil no isolamento do regime de Caracas. O Brasil liderou os esforços para expulsar a Venezuela do Mercosul e tem um papel preponderante no grupo de Lima desde o seu início. No início do mês, os senhores se uniram aos Estados Unidos no processo de suspender a Venezuela da Organização dos Estados Americanos e agradecemos-lhe por isso. Agora chegou a hora de agir ainda com mais firmeza e hoje os Estados Unidos pedem ao Brasil e às nações que amam a liberdade na região a adotar mais atitudes para isolar o regime de Maduro. Os senhores têm um parceiro firme na região. Nossa convicção é clara, nossa decisão e a decisão e a vontade do nosso presidente estão claras. Enquanto Maduro negar a democracia e os direitos básicos ao seu povo, a Venezuela continuará a desmontar e os venezuelanos continuarão a sofrer. Ele destruiu a democracia da nação e construiu uma ditadura brutal. Ele prendeu a oposição e deslanchou uma campanha de violência e intimidação. Ele tornou uma nação pobre e eliminou a ajuda aos mais vulneráveis. E graças ao presidente Maduro, o povo venezuelano sofre, passa fome e foge. Mas, como disse o presidente Trump, os Estados Unidos não serão meros observadores da situação. Os Estados Unidos são solidários ao povo da Venezuela e continuaremos a trabalhar com o Brasil e demais parceiros na região e no mundo para responsabilizar Nicolás Maduro. A Venezuela merece coisa melhor e o povo venezuelano merece recuperar o seu direito à liberdade, o direito adquirido ao nascer. Sr. Presidente, como discutimos, cremos que o nosso hemisfério sempre teve o destino à liberdade. E, ao apoiarmos os venezuelanos, temos que garantir que os povos de todos os países da região tenham a possibilidade de prosperar na sua própria casa. Infelizmente, recentemente, um fluxo de migrantes da América Central tem entrado nos Estados Unidos ilegalmente. Nos primeiros seis meses deste ano, cerca de 150 mil guatemaltecos, hondurens e saudadurens abandonaram seus lares e fizeram esse trajeto perigoso rumo aos Estados Unidos, achando, ingarosamente, que eles poderiam entrar no país ilegalmente. E, a todas as nações dessa região, eu digo com muito respeito. Assim, como os Estados Unidos respeitam suas fronteiras e soberania, insistimos em que respeitem os nossos. Como disse o presidente Trump, sem fronteiras não há país. E, sob a liderança dele, estamos investindo na nossa segurança de fronteira como nunca antes. Aumentamos a execução da lei e a atuação da justiça. Começamos a construir um muro na nossa fronteira ao sul. E o Congresso está tentando fechar os hiatos que servem como atração às famílias vulneráveis. O presidente Trump também está tentando manter as famílias unidas, ao mesmo tempo em que fazemos cumprir as nossas leis. E, como o senhor e eu discutimos, presidente, nós estamos trabalhando para reunir as famílias, inclusive, famílias brasileiras, que estão neste meio. Vamos fazer acontecer. Agora, quero ser bem claro. Os Estados Unidos da América é o lar que mais recebe positivamente imigrantes. Meu próprio avô passou pela Estatua da Liberdade antes de chegar à ilha Elas. E, ano passado, nós recebemos mais de 1,1 milhão de imigrantes legais. E nos orgulhamos disso. Nos orgulhamos de ser uma nação que respeita fronteiras e uma nação que cumpre a lei. Nós queremos que o povo do nosso hemisfério possa construir uma vida melhor na sua terra natal. Por isso, sob o presidente Trump, estamos renovando o nosso comprometimento de lidar com as causas básicas por trás dessa crise. Atualmente, os Estados Unidos investiram ressourços significativos para ajudar a Guatemala, Honduras e El Salvador, para interromper o fluxo de drogas e destruir os sindicatos do crime que assolam a região. A nossa guarda costeira está interceptando drogas em mar aberto. Nós apoiamos a Costa Rica e o Panamá, o que permitiu que eles apreendessem mais de 107 milhões de toneladas métricas de cocaína no ano passado. E estamos levando os criminosos e os membros de quadrilhas à justiça como nunca antes. O contribuinte americano, demonstrando compaixão, dedicou mais de 2,6 bilhões de dólares no período de quatro anos para ajudar as nações da Guatemala, de Honduras e de El Salvador. Todos os resultados têm sido bons. Vimos a criação de cerca de 30 mil empregos através de assistência econômica aos países. Estamos mobilizando um bilhão de dólares para melhorar as economias e infraestrutura da região. Estamos formando pessoas na área policial e juízes para eliminar a corrupção, fazer cumprir o Estado de Direito e eliminar também o tráfico e o crime. Não podemos fazer isso sozinhos. E em pessoa vou levar esta mensagem aos líderes da Guatemala, de Honduras e de El Salvador, na cidade da Guatemala, esta quinta-feira. Essas nações têm que dar passos mais decisivos para enfrentar a corrupção que enfraquece as suas economias. Mas é verdade que todas as nações do nosso hemisfério têm que ajudar para garantir a estabilidade de nossos visíveis. E hoje, em nome dos Estados Unidos, eu digo a nós, ao nosso aliado forte aqui no Brasil e todas as nações que amam a liberdade nas Américas, é chegada a hora de fazer mais. E, finalmente, ao povo da América Central, eu tenho um recado para vocês que vem do meu coração e do coração do povo americano. Vocês são nossos vizinhos. Queremos que vocês e suas nações prosperem e floresçam em toda a América Central. Não arrisquem as suas vidas ou as vidas de seus filhos tentando entrar nos Estados Unidos via contrabandistas e traficantes de pessoas. Se não tem condições de entrar legalmente, não venham. Se alguém lhes diz que pode levar o seu filho para a América, não creia nessas pessoas. Fiquem com seus filhos. Construam suas vidas na sua pátria. E tenham a certeza de que seus vizinhos nos Estados Unidos e neste novo mundo estão trabalhando juntos para garantir um futuro melhor para todas as nações do hemisfério. Sr. Presidente, muito obrigada uma vez mais por me receber, receber a minha mulher e nos fazer sentirmos em caso. Saio daqui com uma confiança renovada de que o Brasil e os Estados Unidos progredirão muito juntos daqui para a frente em termos de segurança, mútua, prosperidade e para o avanço da liberdade no hemisfério. Trabalhando neste sentido, eu o faço com fé, sabendo da fé dos brasileiros e do povo americano. Eu sei que veremos a realidade da liberdade neste hemisfério, porque diz a Bíblia, onde está o Espírito do Senhor está a liberdade. E hoje com o comprometimento do Brasil, a sua liderança e todo o povo brasileiro, sob a liderança do presidente Donald Trump e a convicção e o apoio, aliás, do povo americano e com a ajuda de Deus. Sei que nosso futuro será melhor, mais brilhante do que nunca e a América e o Brasil vão encontrar este futuro juntos, Sr. Presidente. Muito obrigada uma vez mais. Que Deus abençoe o Senhor, o Brasil e os Estados Unidos da América. Que Deus abençoe o Senhor, o Brasil e os Estados Unidos da América.